Olá pessoal, mais um vídeo de garimpo, na verdade não é um garimpo, é uma compra Mais um verdão, pra você que não sabe a gente chama esse equipamento aqui de verdão Ou de incrível Hulk, e é isso aí, é um CD1 da Gradiente Tape deck que compõe a linha da linha System 1 da Gradiente Esse é o tape deck que compõe a linha lá Então é isso, nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês, esse equipamento que eu adquiri, que eu comprei Vou mostrar todos os detalhes, vou falar algumas histórias sobre esse equipamento Tem alguns detalhes que são bem legais aqui, algumas curiosidades E também vou comentar alguns comentários que fizeram em outros vídeos que eu fiz desse equipamento Na verdade não desse, de outros equipamentos iguais a esse Vamos lá então Então é isso, se você gosta desse tipo de equipamento, dessa geração de equipamento Tanto nacional como importado, anos 70, anos 80 Equipamentos de som, tape decks, amplificadores, equalizadores Aqui nesse canal você vai ver compra, venda, demonstração, curiosidades, bate-papo A gente faz live aí, batendo papo, conversando Tem respostas de sábado, você faz uma pergunta e eu respondo no sábado Então esse canal é só sobre esse assunto, equipamentos vintage, ok? Então se você gosta desse tipo de equipamento Inscreva-se no canal, ative o sininho Pra você que já é inscrito e pra você que vai se inscrever Não esquece de dar o like pra ajudar aí o canal Então é isso aí, mais um verdão, mais um incrível Hulk Pra você que não sabe, eu já tenho dois equipamentos iguais a esse Dois equipamentos, eu já fiz vídeo deles, vou deixar aqui na descrição Vou comentar sobre esses vídeos que eu fiz Sobre alguns comentários que fizeram lá nos vídeos Então um amigo de longa data falou assim Ó, eu tenho meu equipamento lá, tá mais bonito do que esses seus aí Você tem interesse em ficar? Aí ele, tal, negociamos, ele falou que tinha um defeitinho A gente já vai ver E aí eu negociei com ele e acabei comprando o equipamento dele A gente percebe que é um equipamento muito, muito novo Muito, muito novo Não tem batida, não tem nenhum risquinho Nada, 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 nada Não tem nenhum amassado, nada, nada, nada Tem mínimos detalhes, ó Se você tem uma ideia Os mínimos detalhes é um aqui, ó Em cima Tá vendo aqui, ó Uns risquinhos aqui Acho que até nem a câmera não consegue focar aqui Ó, um risquinho aqui Que eu tava observando E mais nada Nada, nada Tem aqui, ó, uma pegadinha Mínima coisa Então, né Esse sim é um equipamento em excelente estado Aqui a tampa dele tem uma leve Um leve pegadinho aqui, ó Mas o resto tudo perfeito Já vou mostrar a traseira pra vocês verem A parte de baixo e tudo mais Mas o que eu quero fazer nesse equipamento aqui Então ele tem um defeito, tá Eu vou tentar consertar o defeito antes mesmo De ligar ele, tá Vou tentar já fazer uma manutenção rápida aqui Já vou mostrar ele funcionando Mas o que eu queria fazer nesse equipamento aqui Uma coisa que eu já fiz, né Como eu disse, eu já fiz uma live Mostrando esses equipamentos que eu tenho aqui Ligando eles depois de um certo tempo parados e tudo mais Então assista a live lá, dá uma olhadinha Já fiz outros vídeos E um vídeo que eu fiz aí há muito tempo atrás Que até é justamente pra responder o comentário que fizeram aí Que é o seguinte Mostrei Existe a Linha Assist One verde? A maioria das pessoas hoje, né Com a internet, com informação Sabe que não existe Linha Assist One verde Não existe isso, tá Mas tem muitas pessoas que ainda vêm e falam isso, né Da Linha Assist One verde E eu fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição Vai ser o primeiro vídeo da descrição Mostrando que não existe Linha Verde, tá Ele simplesmente desbota É um equipamento que desbota O CD1 é comum desbotar Você veja um equipamento zerado, zerado, zerado Desbotado por inteiro, ó Por inteiro Mas a gente vai mostrar novamente Pra quem não acredita Então eu vou fazer isso aqui com uma mão Só com muito cuidado, né Pra não estragar aqui Pra não marcar as alças Vou tirar os parafusos da lateral E aí vou tirar a alça E aqui a gente vai ver a alça original, ó Com a cor original E o painel Novamente mostrando isso Já mostrei lá na live Já mostrei em vídeo Olha só Como essa alça provavelmente nunca saiu daí Eu vou abrir ele agora pra gente Pra mim poder verificar esse defeito Que ele me comentou que tinha Então ó, você veja Olha a diferença Então isso aqui é pra responder um comentário Espero que a pessoa que fez o comentário lá no outro vídeo que eu fiz Ou na live que eu fiz Puxa que tá batendo vento aqui Deixa eu fechar a janela Então é isso Fechei a janela ali Acho que agora parou, né Não tá mais fazendo barulho A gente não sabe se faz ou não barulho aí na imagem Bom, então a gente vê aqui que não existe CD1 CD1 verde Não existe linha verde Existe uma série de equipamentos que com a pintura Um pigmento da tinta Desbotava E normalmente os CD1 São os que ficaram assim Os CD1 mais raros são os que ainda mantêm essa cor aqui Que são os últimos Provavelmente que foram feitos Então mantém a cor E aí alguém fez um comentário lá pra mim Eu fiz um vídeo, né Ligando, religando os verdão Uma coisa assim, né Comentando sobre os verdões aqui E alguém falou assim Nossa, mas que horrível Provavelmente é uma pessoa que não conhece esse canal Nunca assistiu um vídeo do canal Veio criticar, né O CD1 verde Achando que provavelmente eu fiz o CD1 verde Ou que pintei o CD1 verde Ou que comprei o CD1 verde Então Não existe CD1 verde É óbvio que ninguém iria pintar um equipamento desse verde Ninguém iria vender um equipamento desse Na época verde Muito difícil, né Ele simplesmente fica verde Só respondendo essa pessoa aí, tá Pra dizer que ele fica verde Não é porque a gente gosta Olha aqui, ó A diferença aqui na lateral Não é porque Não é porque a gente gosta de verde, tá E aí entra num outro ponto, né Ah, mas se não tá verde Vai Repinta de novo Pinta da cor original Manda fazer uma restauração Cara Como que você vai ter coragem De restaurar um equipamento desse? Me diga Ó Não tem uma batidinha Não tem uma marquinha Um raladinho Nada, nada, nada Como que você vai ter coragem De tirar essa tinta daqui Tirar essa tinta original Por mais que seja desbotada E desmontar um equipamento E tirar Sendo que eu falei Não tem uma batida Uma nada Aqui a mesma coisa Vai ter que pintar as tampas Não, cara Óbvio que não Nunca Esse momento que nunca vai ser restaurado Marcas Marcas Do tempo Marcas De uso E aqui no caso Não é marca de uso Porque ele não tem marca nenhuma Mas sim a marca De uma coisa que acontecia Uma característica Desses equipamentos Que é Eles ficarem verdes É óbvio que nunca Nunca Isso aqui vai ser restaurado Vai ficar assim Vai ficar assim pra sempre Certo? Nunca, nunca, nunca Vamos fazer uma pintura nova Tirando a pintura original De fábrica desse equipamento Tá? Então aqui Eu vou abrir ele agora aqui Ah, deixa eu mostrar a curiosidade A curiosidade é o seguinte Esse equipamento aqui É uma vantagem desse equipamento Que ele nunca viajou Porque Ah, por que ele nunca viajou? Como assim nunca viajou? Nunca Porque hoje em dia, né As pessoas sabem As compras pela internet Então o equipamento vai Equipamento vem Equipamento vai Equipamento vem Vai do norte pro nordeste Pro sul Vai indo, né Tem gente que compra Equipamento do norte Daí faz a manutenção Restaura Envia de novo pro norte Né Então é um vai e vem De equipamento Que a gente sabe aí E correio sabe como que funciona Né A gente nunca pode contar Esse equipamento aqui Tenho certeza que ele nunca Saiu daqui Por quê? Inclusive o antigo proprietário dele Me falou Não, foi tirado zero Nessa loja aqui, ó Que é uma loja conhecida aqui, ó 16 de 70 Não, deixa eu ver 16 É, provavelmente seja 16 Semana 16 De 79 Não sei Provavelmente seja assim, né Aqui, ó Tape deck Só que aqui eles colocaram errado, ó M1 Não é M1 É o CD1, né Mas, ó Aqui, tape deck E aqui, tá Parece que agosto Agosto, né Então, não sei Então, 16 semanas De 79 É em agosto? Não sei Tem que fazer o cálculo aí Bom De 79 Então ele foi tirado Na loja Prosdóximos Prosdóximo Em 1979 Tá E tá aqui até hoje Com a etiquetinha Da Prosdóximo E provavelmente Nunca foi mexido Agora o que eu vou fazer Eu vou abrir ele Vou tentar resolver o problema Que eu desconfio Que seja um problema Bem simples Bem rápido É O problema dele é o seguinte Você dá o play Meu amigo lá falou Que você dá o play Um canal toca legal E o outro ele sobe lá em cima E fica travado Tá Então, o que que eu acho Que pode ser? Pode ser chave de gravação Ou pode ser algum Trimpote de sinal Que possa estar travado Ou aberto Aberto não Porque senão ele não estaria Nem tendo sinal Mas que ele esteja travado Ou encurto Ou alguma coisa assim Então eu vou verificar Eu espero que eu faça Essa manutenção Bem rapidinho Pra já mostrar Ele funcionando Aqui pra vocês Vamos lá Então eu já abri ele aqui Tá Já vamos ver Se eu consegui resolver O problema Ou não Então vamos lá Então resolvi já Não resolvi o problema ainda Vou verificar Pode ser chave de gravação Ou algum tripote de volume Alguma coisa assim Vou dar uma boa olhada Aqui a gente Aqui a gente vê só um Um resistor que aquece mesmo Tá bem preto Mas bem novo internamente Bem novo Bem novo mesmo Sem brincadeira Abrir um equipamento Desse daqui Você sente até o cheiro Hum Até o cheiro De componente novo Bom vamos lá Vamos lá Vamos tentar resolver Já vou mostrar Bom agora vou mostrar aqui Um defeito Uma curiosidade Um defeito comum Eu já resolvi o problema Lá dele Do play Mas olha Então eu vim colocar Aqui a fita Eu ia mostrar aqui Ligando Certinho Mas resolvi mostrar Um outro defeito Que normalmente acontece Quer ver Pra frente Pra trás E o que é isso Por que será Que acontece isso Em todo CD1 Todo CD1 Todos os que eu tenho Acontece isso As vezes Quando você encaixa a fita Ela empurra aqui Tá vendo aqui uma Deve ter um espaço Aqui ó Tá vendo aqui Não tem espaço nenhum Tá vendo E aqui ele tem um espaço Então eu não sei Por que acontece Depende como se A fita não encaixa direito Não sei E ele empurra Essa pecinha pra trás Aqui Então você tem que vir Puxar ela de volta Não sei se é mola Gasta Olha Sinceramente Não sei Mas todo CD1 Acontece isso Vou tentar fazer Uma limpeza Pra ver se ela Trabalha direito Desculpa se eu não Consegui mostrar A direita Desculpa Tem que segurar a câmera E mostrar aqui O aparelho Então você veja Agora eu tirei Aquele espaço Que estava aqui Conforme você põe a fita Então é um defeito comum Você tem que saber Então se eu põe a fita Aqui e isso empurra A fita empurra Pra lá Agora vai dar Vai dar Perfeito Stop Avanço Perfeitinho Isso aqui é um tanque de guerra Então vamos lá O que acontece A fita conforme você põe Ela acaba empurrando Essa peça pra trás E aí faz esse barulho Que vocês viram Que ele não traciona Mas depende De como se encaixa A fita Então se você encaixar aqui E ela encaixa certinho Ali Beleza Agora vamos ver Olha lá De novo Tá vendo Então conforme Eu encaixo a fita Olha lá Empurrou Novamente isso aqui pra trás Pode ser defeito Nessa peça Pode ser Algum outro problema Pode ser falta de Até de lubrificação Nessa peça Porque ela teria que Se caso ela fosse Ela voltasse Então tem que Tem que Tem que tentar Arrumar uma solução Né Pra essa pecinha aqui Não sei Não sei Mas conforme você enfia a fita Vamos ver Olha lá Agora foi Foi Beleza Então Mas se eu Sentir que a fita Vai empurrar aquela pecinha Pode vir aqui Pode vir aqui E olhar Que essa peça Já tava atrás Então se eu tenho que Para não estar fazendo isso Já é uma dica Não só o CD1 As vezes o 31500 Também acho que faz isso aqui Empurra essa peça pra cá O que eu vou fazer aqui Vou tentar lubrificar Isso aqui Né Pra ele trabalhar Tipo com essa mola mais folgada Empurrar a peça pra volta Vamos tentar dar uma resolvida aqui Mas É um defeito comum Os meus outros CD1 Faz a mesma coisa Também Aí você leva um susto Porque você põe aqui E ele Fica aquele barulheiro lá Você leva um susto Mas Não Então beleza Então ele já Já tá resolvido o problema lá Do meu amigo Vamos lá Então vamos Vamos mostrar já O problema resolvido Depois eu vou Fechar ele de volta Tá Então vamos lá Fita Vamos ligar ele aqui Desligar né Pra ficar mais bonito Ligar Liga Acender as duas lâmpadas E vamos dar o play Pra ver Olha lá Analizador E os views Só que agora a gente pegou Um intervalo aqui Deixa eu Não stop Avançar mais um pouquinho Play Olha lá Olha lá Eita A música não tá querendo ajudar Olha lá O que ele reclamava Quando você dava play Um VU ficava Um curto Como se tivesse com um sinal alto Entrando né E aí O que pode ser Normalmente Ou a chave de gravação Fazer uma limpeza aqui No relé de gravação Ou nos trimpotes de sinal Tá Eu fiz Agora vou testar ele aqui Pra ver se ele vai voltar O problema ou não Certo Então é isso aí Vou fechar ele aqui E já vou fechar esse vídeo Depois com ele montadinho aqui Guarda aí Guarda aí Que eu tenho uma coisa Pra falar pra vocês Quando depois que ele estiver Fechado aí Uma novidade Então é isso aí Mais um CD1 aqui Pra coleção Bem novinho mesmo Bem novinho Já fechei ele aqui Já coloquei as alças Você já viu todos os detalhes dele aí E qual é a novidade A novidade é a seguinte Que eu tenho três agora Pra quem conhece aqui o canal Eu tenho esse aqui Zerado 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 Eu tenho outro verde com alça Que também é bem novo Porque eu sei de quem eu comprei Comprei de primeiro dono Tudo mais Mas sim Ele tem algumas batidas Alguns raspadinhos Alguns raspados Alguns detalhes aqui E tem um outro Que é um verde também Tá bem bonito Só que não tem as alças E Como não tem como Como é que ele diz Não dá pra abraçar o mundo A gente não consegue abraçar O mundo inteiro Então um deles Eu vou ter que me desfazer Então um deles Com certeza Eu vou colocar a venda Agora Qual deles Não sei Por quê? Porque tem vários motivos Esse aqui Muito zero Muito zero mesmo Não gostaria de me desfazer dele Segundo motivo O outro O outro verde com alça Aquele verde com alça Ele tá bem novo Bem conservado Mas tem alguns detalhes Aquele sim Valeria a pena Fazer uma pintura geral nele Tanto de painel Como de alça Como de tampa Poderia ser feito Uma restauração E daí Teria um verde Com a característica original Que é a desbotar Desbotagem aí Da pigmentação Da tinta Do Sist1 Da Gradiente E você poderia ter um restaurado Na cor original Perfeitinho Feito por um restaurador Bacana Decente E tudo mais Já que vai gastar Gasta o dinheiro certo Para fazer uma coisa legal E daí Eu teria que colocar O outro A venda Que ele está verde Só que sem as alças E aí Óbvio Sem alça Vai desvalorizar Aí você pensar Assim Bom Já que eu vou restaurar Um equipamento Já que ele já não vai ser Mais original Por que não restaurar O verde Sem as alças E aí Adquirir Um par de alça Paralelo Que o pessoal faz Bem igualzinho Por Mandar Pintar da cor Daí né Porque você vai pintar De qualquer maneira E também E aí Poderia ser uma opção Então E tem outra opção Também né Porque Três Daria para fazer Uma jogada legal Um verde Um da cor original Restaurado E um Restaurar Escovado Né Poderia fazer uma restauração De um deles Escovado Com alça paralela Mas Escovado Também Aí Eu teria que abraçar O mundo né Mas eu vou fazer um vídeo Vou fazer um vídeo Colocando os três juntos Aqui E vamos analisar Vamos analisar junto Aí Eu E o pessoal Que gosta desse canal Que assiste esse canal Vamos analisar Quais são as opções E vou bolar um vídeo Aí a gente vai ver Quais O que Você faria Se você tivesse Três equipamentos Desse Mas Precisasse De qualquer maneira Se desfazer de um Né Seria um tema legal Para um vídeo Para um próximo vídeo Então inscreva-se no canal Ative o sininho Logo logo Eu vou colocar os três juntos Aí E vou fazer essa pergunta Para vocês Vão pensando aí Quais são as alternativas Que você Faria O que você faria Com isso Beleza É isso aí Valeu Tchau